A CIDADE NO BRASIL Nós imaginámos-la rapidique-se E depois, quando a televisão não parecia mais do que uma caixa Nós imaginámos-la interativa e com todo o poder da fibra ótica E um novo mundo de entretenimento De novas músicas, de novos filmes Chegou a tua casa Hoje, a tua casa é mais do que uma sala Mais do que quatro paredes Com o Clix A tua casa é o mundo E o Clix Agora é ótimos Imagina o que vem aí